Who shot ya? Separate the weak from the opposite Leap hard to creep them Brooklyn streets It's on nigga, fuck all that bickering beef I can hear sweat tricking in there Ayo, este som é dedicado a todos os manos que tão a dizer que o meu rap tá a ficar muito erudito Tá a ficar eloquente demais Se querem ouvir rapas burros, ouçam rapas burros Mas não fiquem a ostracizar, o nigga quer que explicam mais knowledge O nigga quer que explicam mais elevação Vai cheirar a poida do teu pai pra sentir a merda de onde tu vieste man Fuck yeah niggas Agora dizem que tão intelectual demais pra fazer rap Que esses putes do hip hop só curtem rap analfabeto Desabrocha o homem da garrete em cada mic aberto Precisavas de sete servos pra absorver o meu intelecto Cuspo tão complexo, mans pensam que é um dialeto Cuspo o verso que envergonha o teu rap a predileto Quando ativo o set mental eu faço surgir o pet verbal Com linhas de rap letal, mordado e insurreto Eu sou Moisés, quero vida eterna no Sinai Espero pra minha glória como espero um samurai Nigas sabem que é ouvir isso quando a rima enferma sai História de liricismo nasceu no esperma do meu pai E trouxe a quimera pra esta nova era a atmosfera cai Vem valete a esfera impera no teu wi-fi Valete de ilacera sempre que atrasa rima muay thai Abro crateras quando me transformo em super Einstein Sou uma pantera pra tua noiva nega Dou-lhe versão fera da halloween e ela fly fly Já não é o rap dos teus dreams é mais um drive-by Eu não rimo pra um mainstream eu faço zeitgeist Sou a evolução com a emissiva alerta e inspiração Arrumei a tua geração só com maquetes de iniciação Desde 97 que eu sou muito fértil para a competição Eu estou anos de luz vocês inertes na escuridão Tsunamis em caminho para esses rappers que eu catrino Não percebes o hipop até estudares o DNA do bambino Vires é o mais felino categórico e repentino Atómico e libertino histórico como Dal Pacino Metódico e serpentino eufórico onde extermino Difamas levas trumbo bem grosso com o meu intestino E desde 97 pensou-se que eu não se enfava quem fosse E não deixava sem osso qualquer suíno Fiz tudo aquilo sem esforço até o machete que sentou-se E o som se todo em gozo foi genuíno Estudo a força dos movimentos que eu liderei MC como eu só quando eu fizera um filho com a Jean Grey Eu vim quei a minha marca no hipop e pimpei Mãos niggas de moz diriam que teu rap é maninguê Eu lincho MCs, deixei-os de saias e babetes Levo as vaias em paletes, és cobaia para o meu rap Rimo com MCs, tipo as a gaia MCs chegue Não és da laia dos mais líricos só porque baita-se o valete E se tu fazes é só wire wire não tem nex Olha o fire no meu rap, solta maia de lamdete Agora és grande porque fumas caia com os teus dreads Tu não caia e eu papar a tua catraia sem efeto Meu rap bate forte desde as oleias ou teu back Se queres raia vem até o cimo de Himalayas onde eu rap Eu fiz o meu buzz a espalhar flyers lá no metro E eu que os picam mais veneno que manospaiam nos projects Estatuto é lendário desde Gaia à Budapeste Eles veiam mas eu como-os com papaias e croquetes Insistem paquê quanto mais ensaiam ficam eggs Vocês malham no abstrato eu espero que caiam no concreto Saiam desse projecto vão para a praia venda cabs Subversaiam como o rap da Bayer num boom rap Críticos acham que rap é só beats e que rima é coisa boca Então valia a produção da minha pizza na vossa boca Essa ideia só pode sair de uma cabeça ociosa e oca Se eu mesmo queira gelas dizer o que é que o Barbosa se foda Eu trago a tropa toda deixo a tua cota rota Faço moça dou-te coça tu sabes que um boss não poupa Roube-te a roupa e ponha o mic na mão Rime com aquela vibração que deixa a tua porca louca Rappers apanham-me na rua perguntam se eu tenho bife cojula Nigga, eu não te pergunto porque é que tu nem no teu bairro rulas Porque é que os teus pais são escuros e tu saís de quase pula Porque é que o teu álbum vende menos que a mix tape do gula Pense vais procurar rubis no ânus da tua mula Antes que acabes pulso daqui como estugas de nampula Tu não tens pedigree, largo a mic veste lingerie Nigga ou cuspo um bisturi para a tua espinal medula Outros dizem valete eu espanto-me com a tua notoriedade Mal apareces na TV como é que tens tanta popularidade Porque eu trago o discurso que é gigante à comunidade E as rimas são flores belas que espancam sem piedade Não compito com o MC, só canto para a posteridade Esses rappers são on a b, só cantam vulgaridade Suplantam precariedade, transplantam identidade Escambam e encantam ex com matiocridade Cuspo grosso até a dormir como os niggas desolivais Tu nem sequer sabes que os pi parecem as tias de cascais Nigga mostra credenciais e traz a rima bem posta e composta com os mais reais Os verdadeiros tropas e popas são horizontais A gente leva as nossas frotas e genocas para os arcedais Propostas para batalhas são idiotas e surreais Porque os rivais acabam sempre em derrotas e funerais Tu não és rap bro, és só uma boca vaga És o Zé Castelo Branco com roupa larga Veste outra farda, Nigga se teu flow desagrada Já no futebol eu era oceano, tu eras o gota d'água Sopa amarga, alguém rugou-te praga Teu patrocínio já me ouviu, tens que arranjar outra marca Se é pouco ou nada, Nigga tenta outra vaga Só do props à tua chora e ela é toda desafurada Louca e depravada Sugo ao meu pau e fica rouca e engasgada Toda estrangulada Tiro o gadget e digo go go Nadia Go go Nadia Sou pai natal Ho ho jata Ho no para Chama po po Chama com isso Deve ser a sério Se vieres à procura de aparato ou stress e chegares aqui sem modos Levas com sapato é melhor que tenhas reflexos como os osbos Levas com tijolos, segue os protocolos Nigga estou muito longe, se não enxergas põe binóculos Dizem que é injusto, eu reparto que sou muito mais que o MC Dizem que é injusto porque parece que sou de outra espécie Se quer justiça pede a Deus para nos devolver a Medi E diz ao Cristiano para dar o prémio FIFA ao Messi Eu partido agora só cuspo 100 barras E não me venhas dizer que tu és MC e só estás a cuspir 16 barras Cuspo 100 barras para ver se aguentas Não quero fazer sons com os niggas da nova escola Trago uns 100 barras ou ponho outras 100 E embora fumarem estes rappers Isto é só aquecimento niggas O álbum está quase a chegar O álbum está a ficar stupido Depois do álbum vamos dar aquele mega concerto Meu nigga Bones chega no próximo mês A Damastor está em linha Canal 100x a incendiar os palcos Continuem a seguir as digas Mas o peixe já está com mais de um milhão de visitas O movimento está a ficar grande Vocês sabem onde é que eu tenho de chegar Vocês sabem? Um só caminho Vire isso Meu nigga Um só caminho Vire isso Meus niggas devem ver Niggas que sempre fugaz Sempre naquelas situações maradas Niga Damastor Bones Mauro Rest in Peace Vitor Billy Beat Records Uma niggas do Linhó Niggas lá da Pova Do 6 de Maio Nigga Baby Dodd Nigga Gula Sam Shag NB City Marechal, duas caras as a guiris MC Kappa, que ficou a minha shorty cappuccina Condutor, um só que é só uma terra Marechal, duas caras as a guiris Posso vazio se a cabeça está cheia A pensar se acaba o ricó na cadeia São várias vidas, tu não tens ideia Tu quer lutar para não estar na plateia Se o topic é vaca, conversas ateia Somos de vaca, ostentáveis de meia São as histórias de onde eu sou O people are broke Eles fumam, reagem ao som Como quem concorda em slow-mo É onde tu contas muitos como nós Com firmas montadas ninguém sabe a sós Mas por isso tu vês-me abolir com meus próx À espera de um dia ser dono de um Porsche Lá dentro a família tudo a dar de boche Sem quem fala com mais garganta que vós Má sorte é que as viça, mas não para quem reza Não quero uma taça, eu quero coliseus Larguei a preguiça com o resto é conversa Vim atrás da massa, achei a pneus Boy não há justiça para quem vive à pressa Se a esquina de brasa, tu avisa ao senhor Who shot ya? Separate the weak from the opposite Leap hard to creep them Brooklyn streets It's on nigga, fuck all that bickering beef I can hear sweat trick em I can hear sweat trick em